Ativos personalizados com a sua estampa é na Space Geek, todos os produtos da loja com 10% de desconto na primeira compra. Esses e muito mais produtos pra você, enviamos pra todo o Brasil. Space Geek! Fala galerinha do canal Duplo Imitando, tá tudo bem por aí? Por aqui vocês sabem, está tudo belezinha! Galerinha, hoje trago uma novidade pra vocês, algo inédito aqui no nosso canal, onde eu trago profissionais da voz, sim, profissionais da voz, pro nosso humilde canal. E hoje pra começar essa saga, essa série de vídeos com profissionais da voz, eu trago pra vocês o Emerson Neri. Emerson Neri, ele é um ator, ele tem muita experiência em teatro, ele é dublador também, dublador profissional. Inclusive ele tem alguns trabalhos de dublagem que ele fez em algumas produções da Netflix. Olá, quem diabos é você? Sou um comediante fracassado que deseja ser policial. Pode me chamar de... Tira a graça! Prazer em conhecê-lo! Olha só esse longo braço da lei! Uau! Novo recorde! Dois segundos e eu já te odeio! A senhora não está em condições. Me espere aqui, terá que me acompanhar. Pessoal, estou com uma condutora sem condições pra dirigir. Eu vou passar a placa. E além disso, ele também é engenheiro eletrônico. Aí você pode perguntar, Edu, mas o que é que tem a ver engenharia eletrônica com dublagem? Então essas e outras perguntas não sou eu que vou responder, ele mesmo vai falar aqui pra nós no canal. Manda teu recado, Emerson! Fala, Dudu! Fala, Dudu! Fala, Dudu! Fala, Dudu! É uma honra aqui estar no Dublimitando. Cara, acompanha aí o seu canal desde sei lá de quando. Desde que você começou, acho. Não sei quem você achou na internet aí. Mas eu acho muito maneiro aí as vozes que você consegue colocar aí com a sua criatividade em cima dos vídeos aí. Então, pô, a honra aqui é toda minha em estar aqui no seu canal aqui falando sobre dublagem. Coisa que a gente curte pra caramba. Então assim, eu elaborei algumas perguntas pro Emerson, algumas perguntas específicas sobre dublagem, sobre a vivência dele na dublagem e ele vai responder aqui pra nós. Beleza? Roda a vinheta! Emerson, meu rei, qual é a relação entre a engenharia eletrônica e a dublagem? Existe uma ligação tremenda, na verdade, porque desde que começou a dublagem, na década de 30, o primeiro equipamento que foi feito pra fazer dublagem era um equipamento mecatrônico. Na verdade, mais mecânico do que eletrônico, mas ele tinha bastante coisa eletrônica. Porque a dublagem não é só exatamente você chegar aqui, dublar no microfone e tudo mais. Tem um microfone envolvido, tem um equipamento que vai receber esse sinal de áudio e tem um equipamento que vai processar esse sinal e tem um outro equipamento que vai reproduzir esse sinal. Então pra você entender toda essa cadeia de processos que existe na dublagem, você precisa entender um pouco sobre eletrônica. Eu me formei de engenharia eletrônica, daí eu me formei ator, daí eu me formei dublador. Foi muito fascinante pra mim quando eu entendo o mundo da dublagem, que eu comecei a entender todo o processo rapidamente. Enquanto as pessoas tinham muita dificuldade em compreender como é que minha voz chega ali. Cara, eu já entendi. No primeiro dia do estúdio, eu falei, cara, que animal, que animal que é o negócio. O processo é assim, assim, assado. Pô, cara, quando você junta os pontos assim, é muito legal, muito sensacional. Essa ligação da eletrônica com a dublagem. Porque não dá pra você fazer dublagem sem eletrônica. Ponto. Até que ponto o teatro ajuda na dublagem? Bom, legalmente falando, você precisa ser ator, formado pra ser dublador. Mas em termos de atuação, existem pessoas que conseguem ser bons dubladores mesmo sem ter feito curso de teatro. E as pessoas são raridades por quê? Porque pra você ser um bom dublador, você não pode ter muitas amarras psicológicas, sabe? Do tipo, agora você precisa chorar e gritar. Porque tipo, você pensa, ah, mas eu, sei lá, tenho vergonha de chorar e gritar aqui. Sabe? Então, no teatro você aprende a tirar essas amarras psicológicas que a gente tem por causa da sociedade. A gente cresce e a gente é moldado, né? De acordo com uma sociedade pra, digamos, não fazer isso, aquilo. Não grita na rua. Ai, não fala alto. Ai, não pode falar palavrão. Então, você tem muitas amarras sociais. E se você leva essas amarras pro estúdio, pra dublador, você não consegue fazer qualquer coisa, né? Você não consegue chegar a qualquer personagem. E você precisa, né? Dublador, você precisa ter essa amarras solta. Você precisa estar solto o tempo todo, né? E a única forma de você fazer isso, se você, se a sua criação não te fez, não te deixou livre, né? Não te deixou vivenciar sempre essas coisas todas, você precisa de um curso de teatro. O teatro é o único lugar que você vai conseguir se soltar, de fato, assim, né? Onde você tem... O teatro é um campo de aprimoramento, assim, pra dublagem, né? Porque você vai lá e se solta e começa a aprender sobre si mesmo, assim. É um lugar onde você vai aprender mais sobre você do que, talvez, sobre a interpretação, né? No teatro. Na interpretação, você vai aprendendo à medida que você vai fazendo trabalhos, né? Mas, assim, o curso de teatro, ele serve pra, justamente, você aprender sobre você, assim. Então, é muito importante. Eu acho que não só pra dublagem, mas pra vida, assim. Todo mundo vai fazer o curso de teatro uma vez, pelo menos, um ano, uns dois anos, aí, pra entender um pouco mais sobre si mesmo. Brother, você, como um crítico de dublagem, diga pra gente aí qual foi uma série e um filme que você acha, assim, que teve uma dublagem impecável. Eu, como crítico de dublagem, vamos lá. Né? Uma coisa que eu sempre avalio numa dublagem, assim, que... São duas coisas fundamentais que eu avalio numa dublagem pra... Pra dizer que ela é uma boa dublagem. Primeira coisa, escolha das vozes. Porque a gente tem muitos dubladores sensacionais no Brasil. Sabendo escolher essas vozes, meu, é o primeiro passo ali, já. Já tem um monte de voz aí, escolha as vozes certas pra cada personagem, casou, contei o personagem, casou. E o segundo ponto é a mixagem daquela dublagem, né? Como é que foi feita a edição do áudio daquela dublagem. Porque, às vezes, pô, às vezes são os ótimos dubladores, a melhor escolha possível, daí chega na mão do cara que vai editar, o cara faz de qualquer jeito, assim, a dublagem lá e... Sei lá, o cara tá falando do telefone, daí tem a voz do cara do telefone, e a voz do cara não tá nem com um efeito de telefone, sabe? Então, é, assim, tem muito disso. Na verdade, o que mais hoje pesa, assim, né, nos dublagens ruins, quando eu comento, é justamente a mixagem que foi feita do áudio da dublagem. Acho que muito por questões de, realmente, o mercado hoje de dublagem, dessa galera que faz a parte de mixagem, edição de áudio, não é uma galera que se formou nisso, né? Não é uma galera que tem conhecimento profundo, né, sobre produção de áudio. E, por consequência, a gente sofre um pouco com isso. Mas, falando de um filme... Bom, eu já falei lá no canal da Dubatrônica, lá, que um filme que eu gostei muito, né, no passado, foi o Jurassic World 2, né? Achei que a escolha das vozes é sensacional, mixagem é sensacional. E uma série, Perdidos no Espaço, né? Perdidos no Espaço é uma série que foi refeita, né, pela Netflix, ano passado. Também, a escolha das vozes é sensacional, mixagem é sensacional. Pra você tentar achar algum defeito ali, você precisa vasculhar muito, assim, sabe? Se você conseguiu achar, me manda, me manda, que eu quero saber. Você acha que aqui no Brasil nós temos uma das melhores dublagens do mundo? Eu acho que sim, acho que é uma das melhores, mas não acho que é a melhor. Pam, 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 pam... Por que eu não acho que é a melhor? Porque eu acho que a gente peca muito na parte ainda da mixagem. Acho que a gente tem excelentes dubladores, né? Mas a gente não tem excelentes, ou muitos excelentes, mixadores, produtores de áudio nesse mercado, assim. São raras, assim, as dublagens que saem perfeitas nessa parte de produção de áudio. E por conta disso, e também por conta da literatura que a gente tem sobre dublagem. Se você procurar livros sobre dublagem aqui no Brasil, você vai encontrar um, talvez dois livros, no máximo. E geralmente, assim, são livros que contam mais histórias, assim, do que provavelmente falam sobre dublagem. E se você procura em outras línguas, né? Você encontra algumas literaturas americanas, né? Falando sobre dublagem. Inglesas. E você encontra bastante italiana, né? Tem muita literatura italiana que fala sobre dublagem. Então, por conta disso, a gente não tem ainda uma literatura muito... A gente não tem uma didática ainda muito fundamentada, sabe? Sobre dublagem, né? O que é dublagem como um todo. Eu acho que ainda é muito restrito, assim, esse conhecimento de dublagem. E ele é bem... Sei lá... Meio que aprendido na prática, sabe? É muito teorizado. E eu acho que é uma coisa que eu tento quebrar lá no canal da Obatronic, é justamente isso, assim. Tentar teorizar um pouco sobre dublagem, assim. Que é uma coisa que as pessoas têm dificuldade em fazer. Diga pra nós agora, qual a diferença entre dublar um personagem de desenho animado e um personagem de um filme? A animação, ela te dá muita liberdade. Mas, por conta disso, de ela te dar liberdade, você precisa ser muito criativo. E nem sempre o diretor de dublagem consegue te ajudar nessas horas de você ser criativo com uma coisa que você pode fazer de qualquer maneira, né? Você tem liberdade total pra fazer do jeito que você achar melhor essa animação, né? Entenda esse personagem e tente fazer da melhor maneira, tá? Porque você não precisa mimetizar, né? Porque o que acontece muito nas animações americanas, principalmente, hoje em dia, é que tem um cara lá que fez animação e ele resolveu dublar todos os personagens. Daí as vozes todas saem meio parecidas. E daí, quando eu venho pro Brasil, é feita uma versão brasileira mesmo, com vozes diferentes. Então, pra justamente amplificar essa dublagem, né? Fazer uma coisa mais divertida. Então, você tem mais liberdade pra fazer isso, né? Você fala assim, meu, eu não preciso seguir aquela voz, porque aquela voz, o cara fez todas as vozes ali, então... E, às vezes, você trava nisso, se você não tem muita experiência. Você fala assim, cara, é... Pô, mas como é que eu faço diferente essa voz, né? Se você não tem muita experiência em ter feito vozes diferentes? Demora, você perde muito tempo em estúdio, daí o diretor fica brabo com você que você não consegue fazer direito, e tentando encaixar vozes diferentes. Ele também não consegue te ajudar, e daí ele também fica meio apreensivo. Então, a animação tem... E, por mais assim, quando você acerta, né? Uma dublagem de uma animação, você sai muito satisfeito. Você fala, nossa, caramba, ficou demais, assim. Você fica apaixonado, realmente, por aquilo que você fez, pelo teu trabalho. Enquanto que, quando você dubla um personagem real, né? De um filme, você tem... Você tá mais preso a ele, né? Você tá mais restrito a como você tem que fazer a interpretação, porque é a imagem do cara ali que tá vinculado. Você não pode modificar muito. Você tem que seguir o que ele tá fazendo, né? Falando em português. E existem sutilezas, né? Que você tem que saber, né? Entender a sutileza do próprio ator, como é que ele fez aquilo e tal. E você tem que colocar isso na sua voz. E, às vezes, é difícil também você chegar nesse ponto, assim. Você fala, pô, mas... Como é que eu faço essa sutileza que ele fez? Ele conduzir ali a pessoa, né? Conseguiu convencer a pessoa só falando com aquela voz diferente. A pontuação, como é que você pontua, assim. Daí você tem que tomar mais cuidado e ser mais... Você tem que ser mais atencioso do que criativo. Quando você dubla um filme. Então, são duas dificuldades diferentes, né? Acho que as duas são prazerosas, assim, quando você acerta. Talvez a animação um pouco mais, porque tem uma dificuldade a mais, né? De ser criativo, mas pro outro lado o outro tem uma dificuldade a mais por você ter... Tá realmente preso ali. Você tem que conseguir chegar no que o ator original chegou. Então, sem dúvida, qual que é a mais legal? As duas são legais. Mas a grande diferença entre elas é... Pra dublar filme você precisa ser muito atencioso. E pra dublar animação você precisa ser muito criativo. E quando eu falo criativo, criativo com a sua própria voz, né? Você precisa entender onde você consegue chegar com a tua voz, né? Entender nuances da sua voz. Não criativo de chegar lá e loucamente falar qualquer coisa. Não, tem um texto ali que você tem que seguir. É mais de ser criativo com como você cria diferentes nuances de interpretação com a sua própria voz, seu único instrumento. Quando foi que você despertou o interesse em criar o canal Dublatronica? Essa é uma excelente pergunta. Foi quando eu saí, eu tava fazendo um teste pra um anime. Daí a diretora conseguiu me encaixar no teste. Fui lá fazer o teste. Tanto fazer esse personagem aí. Daí eu ia lá, fazia. Daí não ficava bom. Daí ela me dava uns toques assim, ó. Tanto fazer mais assim, tento fazer mais assado e tal. Não tá bom ainda, tá? Você tem que fazer desse jeito assim e desse jeito assim, tá? Tá bom, tá bom. Vamos lá. Daí eu ia lá, fazia e saia errado de novo, cara. Eu falei, meu Deus do céu, o que é que eu tô fazendo errado? Meu Deus, eu tô nervoso aqui, tô nervoso. Daí ela falou, ó, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar outro personagem. Daí ela me deu outro personagem pra eu testar. Daí era um personagem que ele tinha menos falas ainda, assim. Daí tipo, ó, você tem duas falas, só isso aí. Tá, vamos fazer esse teste aí. Então tá. Você só precisa fazer assim e assim assado. Tá bom. Eu falasia assim, deve ficar muito ruim, assim. Deve ficar muito ruim. Nossa. E chegou um personagem, ó, chega. Vamos. Tá muito ruim. Realmente, você, olha, as duas personagens você fez muito ruim. Com certeza você não vai passar nesse teste. Porque eu já não tô aprovando esse teste. E eu fiquei muito feio da vida comigo mesmo, assim. Fiquei, nossa, eu fiquei muito reprimido. Fiquei, caramba, né. Antes de eu sair do estúdio, ela me falou assim. Sabe o que você precisa? Você precisa assistir mais coisa dublada. Você não tá assistindo coisa dublada, né. É, não. Não muito. Daí eu fui pra casa com esse pensamento. Falei, nossa. Velho, eu tô destruído. Perdi a chance da minha vida. Vou agora, boa, mergulhar. O que eu posso fazer? Vou mergulhar e assistir coisa dublada. Começa a assistir uma de filme, animação, tudo, tudo, tudo. Eu tinha, sei lá, fiquei uma semana assistindo coisa dublada. Qualquer coisa dublada que eu vi na minha filha, eu assistia dublada. Pra tentar ali entender as dublagens. Como é que era bom, o que era ruim e tal. E aí, em 2012, de 2012 até 2016, eu tinha um podcast aqui em Curitiba que eu fazia com alguns amigos que a gente fazia crítica de teatro. A gente assistia teatro e comentava em áudio sobre as peças que a gente assistia. E aí, eu pensei, pô, eu posso fazer uma coisa dessa sobre dublagem, né? Posso chamar uma galera aí, talvez, pra comentar junto comigo. E eu pensei, puxa, vida, mas é uma coisa de tanto dubladora aqui em Curitiba. E eu não sei se a galera também toparia fazer isso, porque, pô, pode ser uma queimação também. O estúdio não pode não gostar disso e tal. Então, melhor fazer sozinho e dar a cara tapa mesmo, né? Mas, em vez de fazer um podcast de áudio que poucas pessoas ouviriam, eu vou fazer uma coisa no Instagram, né? Pô, só que, peraí, eu sou engenheiro eletrônico, então eu posso falar um pouco mais sobre dublagem. Não só sobre a parte artística, eu posso falar sobre a parte técnica também. Eu, como eu fiz um curso de produção musical, também posso falar sobre essa parte de áudio, de produção musical, de produção de áudio. Cara, fechou. Dublatrônica. Esse é o nome do canal. E aí, comecei fazendo sobre crítica de dublagem, né? E hoje, o canal ali não fala mais, ele não é só isso, né? Ele ainda tem essa parte de crítica sobre dublagem, pra justamente, porque a gente tem que falar sobre dublagem, né? Eu acho que a gente tem um problema de não falar sobre dublagem e a gente acaba não teorizando sobre dublagem. E a dublatrônica é importante pra teorizar sobre dublagem. Mas eu também falo sobre questões de produção, né? Tipo, o que é utilizado, equipamentos eletrônicos, como é que eles funcionam, técnicas, tudo, assim. Hoje, a dublatrônica é bem abrangente, assim, nesse aspecto. Então, eu faço bastante coisa de dublagem, assim, de um jeito bem amplo mesmo, né? Eu não coloco lá, é, tipo, é dublagem de uma forma bem ampla. Agora, a pergunta polêmica! O que você acha de famosos dublando? É a pergunta polêmica, olha só, a pergunta polêmica agora, que o Zuno mandou. Eu vou falar dos famosos que são atores também, que não são dubladores. Cara, em resumo, em resumo, eu vou ser bem, em resumo, eu diria que quando tem essas dublagens, assim, com Star Talents, né? Star Talents são esses caras que, essas pessoas, com esses Star Talents. Star Talents são pessoas que não são dubladores, né? Nunca dublaram, ou dublaram muito pouco. E aí, são atores, ou são figuras públicas, ou são youtubers, ou são, enfim, conhecidos aí, que vão lá e são convidados pra dublar um personagem, tipo, grande, assim, numa animação. Mas aí, quando você ouve o Star Talents falando, dublando, você fala, nossa, que lixo é esse cara falando ali? Que voz é essa que entrou ali, que detonou todo o negócio? Por que ele é o principal, né? Você fica, meu, o que é isso, velho? O que fizeram com a animação, né? Tipo, fizeram um fanboob bem feito, né? Tipo, uma voz bem editada, uma voz bem mixada, bonitinha e tudo mais, mas é mal interpretado, assim, mal interpretado pelo cara que não tem experiência com dublagem. Porque leva muito tempo. Leva muito tempo até você, até cair todas as fichas, assim, você fala, pô, tem muita tecnicazinha, assim, que você tem que pegar da dublagem, assim, tem muita nuância que você tem que pegar, e você tem que treinar. Dublagem é treinamento. Se você não treina dublagem, você nunca vai ser um bom dublador, você não treina o tempo todo, assim, tem que treinar, 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 né? E a dublotronica também é bom pra mim por causa disso, porque eu treino dublagem em casa, né? Por conta de, eu não preciso do estúdio me chamar pra fazer teste ou pra fazer dublagem pra treinar dublagem, eu treino em casa. Então, tem uma vantagem também de você acompanhar lá o canal do autônico, que eu ensino você a dublagem em casa também. O que as distribuidoras buscam, né, dessas pessoas? Elas buscam, justamente, uma divulgação maior. Então, se a pessoa já tem um público gigantesco, né, a pessoa, sei lá, tem milhões de seguidores, pô, pro distribuidor da animação, é ótimo que essa pessoa vá lá e esteja no elenco da dublagem, porque ela vai divulgar pra muito mais gente, né? Vai divulgar pessoas que talvez a distribuidora não consiga alcançar. Então, nesse ponto de vista, tipo, acaba sendo uma troca, né? A distribuidora vai pagar mais, né, pra esse cara, ele vai fazer um trabalho horrível, mas ele vai pagar mais pra ele. Mas, em contrapartida, ele vai divulgar muito mais o filme ou a animação ali que ele tá fazendo. Mais pessoas vão estar sabendo sobre aquela produção e mais pessoas vão assistir, no fim das contas, no cinema ou depois nas locadoras rituais, enfim. É claro, a parte ruim é que, primeiro, que isso destrói o trabalho, né, talvez, do cara que fez no original, ou, assim, fica muito ruim mesmo, assim, a dublagem. E o estúdio, o estúdio perde muito tempo com o startup, porque o cara não tem noção, assim, das coisas. O cara tem que ter, tipo, uma aula, primeiro da dublagem, daí depois o cara vai fazer e fica ruim as primeiras tentativas, daí o cara fica fazendo, daí o cara se estressa, porque ele não tá conseguindo. Às vezes, acontece do startup ser mimado, daí, imagine, o cara mimado no estúdio, assim, ai, porque o cara mimado, ele não consegue perceber que ele é o problema, ele acha que o diretor é o problema, o estúdio é o problema, tudo é o problema, o texto é o problema, não, essa animação é o problema, bom, mas você tem que resolver esse problema, cara. Então, às vezes, perde-se muito tempo, assim, acalmando o startup, pra daí ele voltar ao normal, pra daí, realmente, fazer a dublagem e ficar mal feito mesmo, assim. Então, nesse, no, em termos artísticos, né, todo mundo perde, todo mundo perde, com certeza. Eu acho que nem o startup ganha com isso, né, porque ele vai, talvez, mais se estresse do que, é, fica animado com aquilo, né. Mas, é, o ganho, na verdade, tá mesmo na parte comercial, né, que a divulgação acaba sendo maior, por conta dessas pessoas que tem mais alcance aí, na mídia. Galerinha, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, é uma coisa que eu já queria há muito tempo, ter esse contato direto com esses profissionais. Não esqueçam de entrar no Instagram lá, e procurar por Dublatronica, certo, do Emersonnery, vocês vão ver que são vídeos excelentes, ele faz análises excelentes dos vídeos, vocês vão gostar. Quem curte dublagem, com certeza vai gostar. Ele tem canal no YouTube também, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, o link pra vocês entrarem lá, canal Dublatronica, beleza? Se você tá nos assistindo agora pela primeira vez, caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, se gostou, dê um likezinho, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber as notificações dos próximos vídeos, compartilha aí com a galera geral, comentem aí o que acharam desse vídeo, o que acharam da entrevista, beleza? Nos sigam também nas redes sociais, Instagram e página do Facebook, só digitar Dublimentando lá que só tem esse, e continue acompanhando porque novas entrevistas estão a caminho, é, o bagulho é pra... Então valeu galera, um abração, fiquem com Deus, muito obrigado por tudo e valeu e tchau!